No Tag Games de volta, e gurizada essa vez eu venho trazendo um assunto muito, muito, muito falado, muito comentado, tretado aí entre a galera, que é o seguinte velho, jogos arcade ou simulador, ou sendo mais específico, PES Arcade FIFA Simulador, ou FIFA Arcade PES Simulador, os fãs aí das franquias sempre estão discutindo sobre isso, afinal o que que é um jogo arcade? O que que é um jogo simulador? PES Arcade? FIFA Arcade? Qual é simulador? Qual é Arcade? A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos, lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! Então gurizada, o que que leva um jogo ser arcade, o que que leva um jogo ser simulador? O simulador nada mais é o que mais chega perto da vida real, o que mais simula a vida real, um exemplo de um jogo simulador, é o jogo UFC, que simula a UFC da vida real, vocês vejam aquele jogo de luta, é um jogo de luta completamente igual, o negócio é muito parecido com um jogo com a vida real, com uma luta real, Então a gente vê aquele tipo de luta, uma coisa meio lenta, os golpes muito iguais da vida real, tem gente que adora, acha aquilo ali uma perfeição, eu particularmente detesto aquele tipo de jogo, eu prefiro muito mais um Tekken, um Street Fighter, um Injustice, Mortal Kombat, que são jogos arcade, que não são levados como um jogo de simulador, uma coisa da vida real, algo que existe, Algo que chegue perto de existir, com movimentos tão fáceis, não fáceis digamos assim, mas movimentos mais rápidos, mais ágeis, com poderes e tudo mais, e nada mais é do que levar isso para o PES e para o FIFA, seria mais ou menos isso, Que ambos os jogos, tem seus pontos de simulador, tem seus pontos de arcade, porém, eu digo aqui para vocês, que nenhum dos dois, aí dá para ser considerado um jogo totalmente simulador, Eu diria que os dois, aí, estão caracterizados no gênero simcade, o que é simcade? É um simulador com arcade, um pouco de cada, mas aí vocês me perguntam, e qual, Marlon, qual chega mais próximo, aí, do simulador? Então, para mim, na minha opinião, eu acho que na opinião da maioria, é de que todo mundo que conhece futebol, sabe que o que mais chega próximo da realidade, é o FIFA, Mas isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, meu Deus, o PES é lixo, meu Deus, não cara, não, 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 isso é porque, o FIFA, está cada vez mais trazendo, Coisas que levam ao jogo, ser um jogo simulador, como a gente pode estar vendo nesse FIFA 18, que tem o modo The Journey, como já tinha no FIFA 17, Mas continuaram com o The Journey, está cada vez melhor, onde a gente tem uma atmosfera de como é ter uma vida de um jogador, fora do campo e dentro do campo, Correspondendo a entrevistas, conversando, tendo amigos, tudo aquilo que tem na vida real, o FIFA está tentando trazer, A mesma forma é no modo carreira, onde agora a gente combina, a gente conversa com treinadores, presidentes, né, Para acertar negociações de jogadores, ou de contrato para a gente jogar num clube, então, cara, isso aí é uma coisa fantástica, Já no PES, é uma coisa que já não estão priorizando tanto, eles estão priorizando, agora no PES, é mais o divertimento, Trazendo mais dribles para o PES, trazendo mais movimentações diferenciadas, digamos que ainda o FIFA tem mais movimentações, Mais diversidade na hora dos chutes, dos dribles, isso é inegável, o FIFA tem, porque o FIFA é um jogo mais completo, É um jogo mais completo, mas é um jogo mais divertido? Então, cara, isso depende de pessoa para pessoa, Eu prefiro, eu, vocês sabem, né, vocês sabem que no canal, eu prefiro o PES, pela forma que é o jogo, Não por ser um jogo mais fácil, ou ser um jogo mais difícil, porque o tanto o PES, tanto o FIFA, Tem as jogadas manjadas, que deixam o jogo, ser um jogo fácil ou difícil para uns, de fáceis para outros, Como a questão do FIFA, que, cara, se o cara não sabe marcar, ou o cara não joga mais ou menos, E o cara pegar um maluco e sabe driblar um pouco, cara, o cara que sabe driblar no FIFA, não precisa nem saber tanto, O cara só passando aí, passa pelos 2, 3 ali e lança no triângulo, já está de cara para o atacante fazer o gol, E isso daí é uma coisa que é um pouco ruim aí do FIFA, porém, muita gente gosta, essa coisa de ter muito drible e isso e aquilo, Porém, é uma coisa que eu particularmente não curto tanto, porém, o FIFA aí traz o jogo como o mais próximo do simulador, O PES é um arcade total? Não, não é um arcade total, porque o PES tem os gráficos muito perfeitos, O PES tem uma jogabilidade boa, ainda não com tanta diversidade como no FIFA, digamos que o estilo de chute aí chega na frente, As linhas onde o jogador vai chutar, vai se movimentar, tem menos do que o do FIFA, porém, isso não deixa o jogo fraco, Ou mais fácil, como algumas pessoas falam, porque o jogo deu uma evoluída na jogabilidade, deu uma evoluída consideravelmente, A jogabilidade do PES tá muito divertida, tá uma jogabilidade muito próxima da realidade também, Porém, os modos de jogo, né, deixam muito a desejar, o Romão Estrelato já foi melhor e eles estão cada vez mais deixando assim a bambu, A Master League, então, nem se fala, né, cara, era o carro-chefe do PES, E eles conseguiram acabar com o modo, tá horrível, cara, tá jogado as traças, E isso que o FIFA agora tá com o modo carreira elevando cada vez mais, E evoluindo aquele modo ali que antes não era nada, e agora já tá sendo até melhor que a Master League, O PES também tem o modo My Club, que é parecido com o Ultimate Team, E ainda não chega aos pés do Ultimate Team, o modo Ultimate Team é um modo muito mais completo, Onde temos opções de comprar jogadores, negociar jogadores, Isso é uma coisa que deveria ter no My Club, É um modo que não tem, não tem muito, muito, Realidade, óbvio, não é um modo, aí eu já digo que é um modo mais arcade, Porque eu posso jogar com um jogador que o outro também tem, Posso negociar jogador por jogador, o mesmo pelo mesmo, O jogador tem mais habilidade com o outro, Ali é coisa, é um modo mais arcade mesmo, Mas, se referindo aos modos simuladores, O FIFA é muito mais centrado nisso, Não só pelo in-game, né, Mas também pela questão da narração também, O contexto por fora do jogo, onde mostra o estádio por fora, A narração, eles falam muito mais coisas que o do PES, É uma coisa engessada, A narração do FIFA, uma narração elaborada, Onde eles falam sobre o time, Se o jogador se lesiona, fala sobre aquela lesão dele, E o FIFA também tem o negócio do fair play, Se o cara continua jogado, o juiz pede pra parar, E tu vai ter que largar a bola ali pro cara ser atendido, E tudo mais, velho, O FIFA tá super, super na frente do PES nesse quesito, Porém, é aquela coisa de gosto, né, cara? Gosto, vocês não tem como mudar de uma pessoa pra outra, O que vocês podem falar pra uma pessoa ou outra, É o que vocês preferem no jogo que vocês vão defender, né, O FIFA ou o PES, Mas, enfim, os dois são ótimos jogos, Dá pra se divertir bastante, Nenhum se encaixa aí como total simulador, Vocês veem isso pela jogabilidade, O FIFA tem muitos bugs, O PES tem muitos bugs, O FIFA aí, A gente vê muita, Muita jogada ali que, Cara, não, Sabe, Não, 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 Não chega perto da realidade, Não, 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 sabe, E o PES é a mesma coisa, Não, não, não dá pra dizer que os dois são simuladores, Eles são simcade, É uma, É uma mistura dos dois, Porém, se alguém te perguntar, Qual chega mais próximo, É o FIFA, mano, Isso é a minha opinião, O que vocês acham? Comentem aqui embaixo, Lembrando, O meu jogo preferido entre os dois é o PES, Porém, Eu tenho a consciência disso, Que eu falei agora, Sobre o FIFA, E eu espero que vocês, Se não concordam, Respentem a minha opinião, E eu quero ouvir a opinião de vocês, Ouvi não, né, Lê, Porque eu ainda não tenho comentário por áudio, Né, Marlon, Então, Então, Se vocês gostaram do vídeo, Deixem o gostei aqui embaixo, Se inscrevam, No canal, Vou tentar bater uma meta aí, De 200 likes nesse vídeo, E lembrando que eu vou trazer mais vídeos de FIFA aqui também no canal, Porque esse ano eu vou jogar os dois pra caramba, Vai ter vídeo todo dia, Mano, Então, Se inscreve aí, Pra não perder nada, Beleza? Então é isso aí, Um forte abraço a todos, Nos vemos no próximo vídeo, Falou, Fui! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,